Olá, a terceira turma decidiu que médica não pode ser nomeada para atuar como curadora de uma paciente que está internada na clínica psiquiátrica onde ela trabalhou. Para o colegiado, a inaptidão decorre de um possível conflito de interesses. Acusado de abuso de autoridade, tortura e homicídio qualificado, um dos PRFs envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos em Sergipe, teve o pedido de liberdade negado pelo ministro Rogério Esquete Cruz. Para a primeira sessão, a apresentação de nova prova, mesmo sendo pré-existente ao julgamento, justifica o acolhimento da ação recisória caso não tenha sido juntada ao processo originário por impossibilidade ou por desconhecimento do interessado. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!